Porque o mundo todo está apreensivo, acompanhando a guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Mas muitos ainda têm dúvidas sobre o que realmente está acontecendo. E é por isso que nós vamos receber agora no Conversa Franca, o cientista político, pesquisador e professor universitário de São Paulo, Bruno Pasquarelli, que é especialista em relações internacionais. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conversa Franca, porque eu sei que você já concedeu uma entrevista para a gente também, para falar sobre o contexto entre Rússia e Ucrânia, agora a gente tem um outro contexto para você analisar. Boa noite a você. Boa noite, Beatriz. É um prazer enorme estar com vocês no Conversa Franca e poder contribuir com o debate de alguma forma. Bruno, eu já tenho uma pergunta inicial, é muito simples, porque eu queria que você fosse bem didático para o nosso público. Afinal de contas, o que é o Hamas? O que reivindica? Muita gente me parou esses dias para perguntar, afinal de contas, o que está acontecendo? Quem são eles? Já começa com essa pergunta, Bruno. Bom, para entender o que é o Hamas, a gente precisa voltar até um pouco na história e entender o conflito, como ele nasce. Então, a gente tem, por exemplo, a Guerra dos Seis Dias, que acontece em 67, de Israel contra outros países árabes. depois temos a Guerra do Yom Kippur, em 73. E nesse contexto de guerras e conflitos, o Hamas vai surgir no final da década de 80 como uma entidade, um grupo terrorista, para justamente tentar reivindicar a luta contra a ação armada do Estado de Israel contra o Hamas, especificamente. Então, a gente tem um grupo que nasce com uma tendência ideológica muito forte, religiosa muito forte, e que a partir de 2005, quando o Israel deixa de controlar, sai da faixa de Gaza, melhor dizendo, o Hamas, ele começa a ser eleito, ele começa a ser eleito para algumas, para o parlamento, por exemplo, ali na faixa de Gaza, ele começa a ter acesso a algum dos cargos principais. Então, ele começa a fazer parte da política. E esse é um ponto importante, nós temos dois territórios dos palestinos, temos de um lado a Cisjordânia, que é ocupada por israelenses também, e esse é um ponto de crítica da Palestina, que a Palestina quer um território para ela, e a luta da Palestina pelo território, a gente tem que saber separar da luta de um grupo terrorista, porque temos população civil, que realmente tem uma demanda muito interessante, se nós formos pensar em termos territoriais. Só que nós temos também, na faixa de Gaza, a ação de um grupo terrorista. Quem domina a faixa de Gaza é justamente o Hamas. E aí a gente vê o Hamas agora como uma grande entidade terrorista, saindo ali da faixa de Gaza e entrando, por exemplo, em alguns territórios israelenses. Pela primeira vez na história isso acontece, né? Por isso que o mundo está vendo com grande preocupação a maneira como aconteceu. Nós já tínhamos tido, por exemplo, o Hamas, através de ações armadas via foguetes, né? E sempre sendo neutralizados ali por Israel, que tem uma ação defensiva muito forte. Mas houve uma falha defensiva muito grande de Israel, ali na fronteira de Gaza, que não se sabe como isso aconteceu, que o Hamas entrou pela via terrestre e fez vários reféns ali israelenses, matou muitos civis, né? Porque realmente é um grupo extremista, né? Que tem como principal causa a ação armada contra o Estado de Israel. Bruno, você tocou num ponto, que seria sobre a minha outra pergunta. O sistema de inteligência de Israel é notadamente muito conhecido, né? É tido como um dos mais eficientes do mundo. E agora todo mundo fala dessa possível falha. E que provavelmente os cidadãos de Israel irão cobrar do governo uma explicação sobre esta falha. Por enquanto, o que a gente vê é uma contra-resposta de Israel. E eu queria que você analisasse o poder bélico dos dois lados. Nessa história, quem tem um poder e o bélico muito maior, o último conflito que houve foi em 2011, em 2021, foram 11 dias de conflito. Depois desse conflito, a gente está diante desse agora, que ganha uma proporção muito maior até pelo número de mortos. Já são quase 2 mil pessoas, infelizmente. Exatamente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos uma falha na segurança, na defesa ali do território israelense. Alguns analistas internacionais de renome, eles avaliam que Israel estava muito preocupado com a fronteira norte do seu território, que é a Cisjordânia, e deixou de se preocupar um pouco com a faixa de Gaza. Então, esse é o primeiro ponto, né? Houve uma falha de segurança. E, em relação ao seu questionamento, a gente tem uma grande diferenciação realmente entre o exército de Israel e o grupo paramilitar, que não é um exército de um Estado, não, é um grupo paramilitar armado, que é o Hamas. Então, a gente tem realmente Israel como uma das grandes potências mundiais na questão armamentista. Israel tem um grande financiamento, por exemplo, por parte dos Estados Unidos. O Hamas não. O Hamas, ele tem grandes dificuldades. É claro que, a longo prazo, o Hamas não consegue lidar com o poderio de Israel. Então, a gente pode, pode ser que aconteça, nesse primeiro momento agora, uma ofensiva, uma contra-ofensiva muito grande de Israel, para tentar, de alguma forma, já, eu não digo exterminar, porque é muito difícil você exterminar, né? Mas, acabar com essa ação, né? Devolver essa ação, melhor dizendo, do grupo Hamas. Bruno, e essa contra... Mas, que existe uma grande diferenciação... Desculpa, Bruno, essa contra-ofensiva, ela não é só pelo poder bélico, né? Tem outras sanções que estão sendo impostas, como, por exemplo, corte de energia, fornecimento de água, abastecimento de combustível, a chegada de alimentos. Então, a população, se esse conflito se estender por mais dias, acaba ficando uma situação ainda mais complicada, né? Porque, há uma contra-resposta em relação ao grupo terrorista, mas a gente sabe que, infelizmente, os civis, muitos deles inocentes, acabam sofrendo muito, porque aí todo mundo arca com as consequências juntos, não é, Bruno? Esse é o grande problema, né? O Hamas cometeu um crime de guerra contra a população israelense. É claro que existe a reivindicação da população palestina, que é legítima, que a gente não pode dizer que é a mesma do Hamas, e existe a reivindicação do Estado de Israel, que é legítima também. Só que aí vem a questão, né? O Hamas, ele agiu, ele cometeu crime de guerra, e Israel, ao fazer isso, né? Ao matar inocentes, por exemplo, ao cortar água, energia, abastecimento de alimentos, ele também está cometendo um crime de guerra, porque ele está invadindo, ele está deixando que uma população, basicamente, morra por conta dessa falta de acesso a itens básicos, né? E é interessante ressaltar, né? Qual que é a principal pauta, por exemplo, dos palestinos, especificamente, em relação a Israel? Que na faixa de Gaza, Israel, a faixa de Gaza é muito pequena, né? Vamos pensar assim, a faixa de Gaza tem um quarto do tamanho da cidade de São Paulo, que não é uma região muito grande, né? E vivem dois milhões de pessoas lá. Israel controla toda a parte de terra, água e ar, né? Então, já é feito um controle muito grande, as pessoas lá, realmente, por exemplo, idosas e crianças não têm acesso a medicamentos básicos, a insumos, morrem por conta disso, né? O que é um grande problema. É uma violência contra a população palestina também é uma violência muito grande. E esse é o grande problema de uma guerra. Nós temos extremistas dos dois lados. Uma extremista terrorista, que é o caso do Hamas, uma ação estatal que é extremista também. E quem sofre é a população, seja a população palestina, seja a população israelense, por exemplo, com a questão do Hamas. Para a gente finalizar, Bruno, porque o nosso tempo também está muito corrido, e como é que a comunidade internacional pode interferir ou mediar esse conflito? O que é que está sendo feito? Eu vi que teve uma reunião recente na ONU com alguns países, mas a reunião não durou nem duas horas, foi muito rápido, né? Alguns países acabaram não entrando em consenso. O que é que pode ser feito agora? Olha, o Brasil, por exemplo, ele está ocupando agora a presidência, né? Do Conselho de Segurança da ONU, ele pode ter um papel fundamental nesse processo. O Brasil, que já deu, os representantes brasileiros já deram algumas declarações, por exemplo, no sentido de chamar atenção para essa ideia da solução de dois estados, né? Porque são estados legítimos, tanto o estado de Israel quanto o estado da Palestina. De maneira nenhuma, defendendo, por exemplo, o Hamas, né? Isso é importante, porque o Brasil tem uma posição, acaba tendo uma posição de destaque nessa negociação. O grande problema é que o Conselho de Segurança não tem tido um destaque positivo nos últimos anos em relação a ações tanto contra a questão de Israel, né? Israel tem, por exemplo, promovido diversos assentamentos que são assentamentos até tidos como irregulares no território da Cisjordânia, o que é complicado. E também a ONU não tem tido ações mais fortes contra o Hamas. Então, isso gera problemas, né? Os países passam realmente a não acreditar no Conselho de Segurança e os países, os estados começam a agir por conta própria. É claro que a gente tem no mundo, claramente, Estados Unidos e União Europeia defendendo muito mais a causa exarelense, né? Mas é necessário pensar sempre realmente no equilíbrio. É necessário pensar que, acima de tudo, quem vive nesses estados são pessoas, né? E pessoas que são as que mais sofrem com esse tipo de ação, né? Seja terrorismo de grupos armados e seja de uma ação de uma contra-reação estatal por parte de Israel, que é muito complicada também. Verdade. Bruno, quero agradecer a sua participação, a sua colaboração sempre que a gente precisa aqui no Conversa Franca. E aguardem outras oportunidades, talvez oportunidades com temas um pouco melhores, mais agradáveis para a gente tratar. Agradeço a sua disponibilidade, que eu sei que você é de São Paulo, mas está em Curitiba, está participando de um evento. e abriu um espaço para conversar com a gente. Até a próxima. Conte sempre comigo, Beatriz. É um prazer colaborar e pode me chamar para as próximas. Pode deixar. Boa noite a você.